A gente está se aproximando do fim da programação de palestras, do segundo dia da quarta edição do Café Fest, o maior evento de cafés especiais do Centro-Oeste, logo em breve, senhoras e senhores, será do Brasil, com certeza. Meu nome é Kelly Stein, eu sou jornalista, eu escrevo sobre café há 15 anos, lancei o primeiro podcast de café do Brasil, o primeiro bilíngue do mundo, que se chama Cofia, e eu tenho também uma empresa de turismo, chamada Cofia Trips. Quem quiser passear em fazendas de café, conhecer bastidor de cafeterias, me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor, porque eu estou carente, não é mesmo, André? É isso aí. O tema hoje, eu tenho muito carinho, falar sobre os cafés robustas amazônicos. Antes de eu chamar o nosso convidado aqui, eu queria dar uma breve introdução. Vamos falar primeiro de Rondônia. Rondônia é um estado muito jovem. Rondônia tem apenas 40 anos de idade. E isso representa muitas coisas que o nosso convidado vai explicar aqui. Primeira coisa. Segunda coisa. Rondônia é um estado que tem a nossa Amazônia. Então, para falar de Amazônia, é muito importante a gente ter em mente duas coisas. A Amazônia é uma floresta de grande porte que comporta oito países. Só que 70% da floresta está dentro, é nosso, é território brasileiro. Dentro desse território brasileiro, a floresta amazônica cobre sete estados. Então, quando eu falo de Amazonas, Manaus, eu estou falando de Amazônia. Quando eu falo de Acre, Roraima, eu estou falando de Amazônia. Quando eu falo de Rondônia, também. Só que é muito importante a gente pensar que a Amazônia de Rondônia é totalmente diferente de Belém do Pará, que é totalmente diferente de Manaus. E quando eu digo diferente, eu não estou falando não só apenas de fauna e flora. Eu estou falando de pessoas, eu estou falando de sotaques, de música, de comida, gastronomia. Então, é muito importante dizer isso. O primeiro contato que eu tive com Rondônia foi muito tempo atrás, através da Embrapa de Rondônia. E o pesquisador Henrique Alves me contou. Oi, Kelly, porque eu sou jornalista. Estamos produzindo café na Amazônia. O que vocês na plateia e quem está em casa pensam? Primeira coisa que eu pensei é, estão derrubando árvore para plantar café. Meu Deus do céu. E aí o cientista falou, não, Kelly, calma. Estão aqui os relatórios científicos, estão aqui as fotos de satélite. Mais boa jornalista que sou. Eu falei, eu acredito vendo. Porque relatório sempre pode ser, né? E aí eu fui. Um dos meus exercícios era, eu vou conversar não só com cientistas, mas com produtores, com indígenas que produzem café. E eu acho maravilhoso o fato de que hoje sobe um palco um produtor de café da Amazônia. Não é um cientista, é quem está fazendo a cafeicultura do estado acontecer. E aí ele falou, ai, Kelly, eu sou só produtor, eu estou morrendo de vergonha. Eu falei, calma que eu te ajudo. Não se preocupa. E é muito bonito esse espaço que está sendo dado para o produtor, para ele contar a sua história. Então, primeira coisa, Rondônia é um estado muito jovem. Segunda coisa, a Amazônia é possível fazer cafés sustentáveis. Terceira coisa que eu acho que é muito importante vocês entenderem. Dentro do mundo dos cafés, das plantas de cafés, existe o nome latim chamado cofia, que é o nome do meu podcast e o nome da minha empresa de turismo. Cofia é o nome em latim que designa todas as plantas de café do planeta Terra. Existem 133 espécies, mas até hoje são duas exploradas comercialmente. Os arábicas, que estamos super... Estou adiantando sua palestra? Não? O arábica, que a gente mais conhece aqui. E tem os canéforas. É importante gravar esse termo técnico, porque dentro, do mesmo jeito que as arábicas tem mundo novo, catuaí, arara, aragueixa, dentro dos canéforas existem as outras também, as cultivares. As mais comuns que a gente já ouviu falar são conilon e robusta. Para quem está assistindo em casa, gente, conilon não é a mesma coisa que robusta. Vale a pena reforçar essa ideia. No Brasil, produz muito conilon e produz muito robusta. Os estados que mais produzem conilon são Espírito Santo e Bahia, sul da Bahia. O estado que mais produz robustas é Rondônia. Então, fica aqui essas informações para vocês entenderem. Eles estão aqui com um stand com vários robustas finos. Depois dessa aula que esse produtor vai dar para a gente, fica o convite para aprovar. E o mais importante, vocês que estão acostumados com a arábica. O mais importante é... A experiência que a arábica dá é bem diferente dos canéforas. Vou comparar aqui com uma coisa boba, mas que vai ajudá-los a entender. Banana-maçã é bem diferente de banana da terra. As duas são bananas, mas entregam sensorialmente coisas totalmente diferentes. Pode sentar, gente. Fica à vontade. Bem-vindas. Então, fica com essas três informações na mente. Enquanto o Rondinelli Hel... Esqueci a cidade onde você produz. Novo Horizonte. Uma salva de palmas para o nosso produtor. E eu vou te ajudar, não se preocupa, viu? Tranquilo. Ele falou assim, minha especialidade é produzir café. É, produzir café especial, aí é comigo mesmo. Obrigada. Fica à vontade, por favor, a apresentação dele na tela. Obrigada. Bom, pessoal. Primeiramente, obrigado a todos terem vindo para ver minha palestra. Como eu disse, eu não sou muito técnico. Eu, a minha parte é a parte burocrática. Produzir café e fazer o café especial para todos provarem. Primeiramente, eu sou Rondinelli Ronconi Hel. Hoje, eu moro no estado de Rondônia, no município de Novo Horizonte do Oeste. É conhecido como o município dos cafés especiais. É, porque a gente vem, muitos anos consecutivos, ganhando concursos nacionais e internacionais de café. É, eu fui campeão, nossa família, na verdade, nós fomos campeão em 2021 do concurso com café, né? Que é o concurso de qualidade e sustentabilidade do estado de Rondônia. É, 2022, a gente ficou em quarto lugar no COI, que é o Coffee of the Year, muita gente deve conhecer. E, também, ano passado, o meu café, através da Latitudes Coffee, com o Edgar Bressani, foi vendido para a ONA, e a ONA vendeu o café para a Eslováquia. Lá, a gente ganhou uma estrela de ouro, a Great Taste, que é o que eles falam, por pureza e variedade. A gente vai estar explicando aqui, mais ou menos. Bom, área de território, 52 municípios, população 1.581.196 pessoas, capital é Porto Velho. É, evolução da cadeia da produção do café, 2023, como eu disse, eu não sou muito técnico. Essa parte o Fernando ia estar explicando, mais ou menos, mas ele não pôde estar aqui no momento. Mas, é, aí fica o gráfico para vocês verem, desde 2014 até 2023, quantas sacas a gente está com produtividade por hectare. É, a primeira concessão da IG de cafés canéforos como denominação de origem do mundo. É, a primeira IG com o conceito de cafés sustentáveis do mundo, no caso, na plataforma global. Traduzindo, Rondônia é o único estado do mundo que tem essa IG mais sustentável, sustentável, né? Essas aqui são as organizações envolvidas na cadeia do café. Caféron, que é a cooperativa dos cafeicultores do estado de Rondônia, que é responsável da gente fazer várias comercializações de café, governo do estado de Rondônia, a plataforma global do café, Mater, Cicobi, que é um grande parceiro da gente. E, principalmente, o SEBRAE. O Brasil existe, são três, se eu não me engano, cinco países que são, que tem a Câmara Setorial do Café. Rondônia, é, estados, na verdade, desculpa. E Rondônia está entre um deles. É, aqui, né, como o Café Luiz falou, inclusão, né? Rondônia também, é, tem produtores indígenas. Eles são os próprios produtores de cafés, através da Poliana Perrute, que foi ela que começou, lá em Rondônia, o projeto Tribus, que é a inclusão de indígenas e que vem se destacando muito no estado de Rondônia. Os indígenas são responsáveis por uma grande quantidade de café especial lá. Aí, a Três, né, que é a Três Corações, fazem sempre o concurso do Tribus, que tem o Café Tribus deles. É, são edições muito, muito bacanas. E aqui, são várias premiações que estão no G1, que Rondônia vem se destacando. É, vem 2020, 21, 22, 23, e assim por demais. É, aqui, tá o nosso amigo Edivaldo e a sua esposa Ângela, que o Edivaldo tá comigo ali no estande da gente. É, ela também foi uma campeã da BIC. Se eu não tô enganado, acho que foi ano passado. Ah, não, é 2022. Ela foi campeã, são produtores de café robusta, de muita excelência. Nós, produtores de Rondônia, temos orgulho de falar que nós somos uma família. A gente não tem orgulho. Se um produtor precisou de outro, a gente tá totalmente disposto pra estar ajudando um ao outro. Até então que, ali no nosso estande, não tem só o meu café Edivaldo. Tem do Dom Bento, tem do Café Canidé, tem a F Café, tem do Al Café, tem de vários outros produtores. A gente tá apenas comercializando aqui o meu café, que é o Real Cafés, e o Café Sawá, que é do Edivaldo. Por quê? Porque a gente não consegue estar preparando 10, 15 cafés diferentes pra todo mundo provar, né? Porque a dificuldade é muito grande. Vocês veem como é que tá aí na feira, né? Aí fica bem difícil pra gente. E tá aqui, como eu disse, eu até me emociono em falar aqui, que a Kelly teve presente em 2021, quando a gente foi campeão do estádio. Desculpa. E aí, uma salva de palmas pra esse produtor! Como eu disse, a gente foi campeão em 2021. Ali tá a minha família. Ali tá eu, meu irmão. Atualmente, a gente é responsável por toda a produção de café da nossa lavoura. A gente é a quarta geração. Ali tá lá, o Café Verona, como eu disse, a Great Taste. Família Canéfura Hell foi premiada pela primeira vez com uma estrela dourada na Eslováquia, como espécie separada e 100% variedade na competição internacional, em 2023. E, em 2021, a gente foi campeão do Estado de Rondônia. Ganhamos um trator no valor de 280 mil reais. E essa história aqui é muito engraçada. Quando a gente foi campeão em 2021, que a gente faz, eu e meu irmão, fazemos tudo junto. Só que, na competição, a gente inscreveu o meu nome e o dele, né? Do Estado. Aí, o que aconteceu? O nome dele foi premiado. E aí, o Sebrae, o pessoal, todo mundo, juntou e falou assim, vamos dar uma passagem pro campeão ir. Eu falei assim, mas eu também quero ir, né? Porque eu participei do processo todo também. E aí, eu vou tocar no assunto. Eu tenho, como eu moro no sítio, eu tenho produção de suínos, tenho tudo, né? Aí, o Juan, do Selva Park, a Kelly conhece muito bem ele, que é o maior resort do Estado de Rondônia, entre o meio a Mata Atlântica. Eu recomendo todos ir um dia... Mata Amazônica, pelo amor de Deus. Desculpa. Desculpa, é, é. Só me exaltei aqui. Sim. É, lá é muito bom o Juan. Aí, o Juan chegou pra mim e perguntou se eu tinha os porcos pra vender. Como ele tem um buffet muito grande pra tá dando pros seus hóspedes lá, né? E eu vendi os porcos pra ele. E foi onde eu consegui o dinheiro pra mim e junto. Pra lá. A Kelly tava junto... Eu posso, Odê? É, eu participei dessa história. Gente, eu estudo Amazônia, já vai fazer cinco anos. Rondônia, quatro anos. Por quê? Eu quero desenvolver um roteiro turístico de café, onde eu uso o café como uma desculpa pra uma revolução socioeconômica, cultural e ambiental. Então, como é que a gente pega o café pra contar histórias do Rondinelli, da família dele, dos indígenas? E essa aqui foi uma história muito engraçada, porque aconteceu, não tenho de onde tirar. E aí, isso é uma piada. Vende os porcos que eu compro. Então, vou vender sim. E aí, conseguiu passagem. Só pra vocês terem ideia, Rondônia é muito longe. É muito longe, principalmente pra quem tá no estado de São Paulo, por exemplo. É quase Bolívia, Peru. Então, as passagens aéreas, hoje, se você tentar comprar uma passagem pra visitar a propriedade dele comigo em agosto, tá sete mil reais uma passagem de ida e volta. Então, esse é um desafio. Pra ele estar aqui, gente, foi muito caro. Ele poderia pegar esse dinheiro e ir pro exterior falar e contar as histórias deles. Mas ele escolheu o mercado brasileiro. Exatamente. Nesse caso aqui, Sebrae Rondônia me contratou, porque eu faço turismo de negócio também. O Sebrae Rondônia falou assim, Kelly, você que é boca de sacola, conhece todo mundo, eu preciso que você seja a guia de turismo de negócio... Obrigada, Davi. Eu preciso que você seja a guia de turismo de negócio na Semana Internacional do Café, que é a maior feira de cafés especiais que tem na América Latina. Falei, ótimo, vamos fazer isso. E aí, eu fiz um tour nas cafeterias, lembra? Isso, foi. Foi quando você conheceu a Elga. Isso, a Elga, a gente conheceu o Seu Bruno, conheceu o Luiz Paulo. E foi até então, a gente tinha cinco sacas de café pra poder comercializar. Aí foi a gente, a Kelly tava lá, aí a gente foi lá na... Como é que é o nome da cafeteria do Seu Bruno? Academia do Café do Bruno. Isso, Academia do Café do Seu Bruno. E o Seu Bruno deu uma bela aula de história pra nós dele, de tudo, qualidade de café. E nisso chegou o Luiz Paulo da Carmocoff, lá, né? Não sei se alguém de vocês conhece. É uma exportadora de cafés especiais. E nisso, a Ediana Capiche tava lá, mas nós e a Fló, vou fazer um café de vocês pra eles provarem. E aí, a gente fez, foi fazendo gostação do meu café, como era campeão e tal, pra eles provarem o que que era um... Primeiramente, um robusta fino. O que que era realmente um robusta. Aí o pessoal foi e provou. Aí o Luiz Paulo... Posso te pausar? Pode, claro. Antes do plot twist. Vai. Os canéforas, historicamente, são os patinhos feios. Exato. Que muita gente com preconceito ou falta de conhecimento fala, é um café naturalmente de baixa qualidade. Só que a natureza é perfeita, gente. A natureza faz tudo muito bem. Só que o colheita e pós-colheita, antes, não tinha tanto cuidado. Não, não tinha. Era... Então... Bem escasso. Pessoas como o Luiz Paulo olhavam assim, canéfora robusta, e falavam, calma. E eu mediei essa conversa. Foi. Só pra você ter uma ideia, historicamente, uma saca de café arábica ronda entre 800 reais e 1.200 reais. Um canéfora, normalmente, 200, 300 reais. Quando você convence esse comprador que tem qualidade, se você fecha com 600 reais... É hoje que o mercado do café, né? Não, hoje não é referência. Hoje não é essa. Naquela época, era 400 na marra. Exatamente. Eu fiz as apresentações, expliquei do jeito que eu tô explicando pra vocês. Esse exportador, ele ficou intrigado, falou, deixa eu experimentar. Porque falar, até papagaio fala. Exato. Eu quero ver se é gostoso. E aí eu deixo o palco pra você contar o resto da história. E aí, nisso, o Luiz Paulo foi e provou o café. Aí, na hora que ele colocou o café na boca, ele falou, não, isso não é um robusta. Mas é um robusta. Um robusta fermentado, que a gente fez o processo catado, lavado, separado, tudo manualmente, que até hoje a gente faz tudo manualmente, que a gente não tem maquinário, como a gente produz micro lotes, né? Duas, três sacas por lote de café. Produz vários lotes, mas não consegue fazer em grande escala. Se der um lote aí em 90 a mais, vai ter duas, três sacas só. Não vai ter mais. Aí, nisso, o Luiz Paulo perguntou assim, não te dou tanto não, ele perguntou, quanto vocês querem um café? E aí, meu irmão me chamou, eu e fomos conversar. E, como a Kelly disse, naquela época o café estava R$ 400, R$ 500 estourando, quando estava bom de preço. A gente falou que a gente queria R$ 4.000 na saca. O Luiz Paulo falou, é minha. Atualmente, que eu saiba, o café mais caro vendido dentro do Brasil, robusto amazônico, da espécie canéfora, do Brasil, dentro do Brasil mesmo, até hoje foi o nosso. Se tem algum, eu não estou sabendo até hoje. O mais caro até hoje, então, foi o nosso. E daí, foi surgindo vários prêmios. Foi a Great Taste, primeiro foi o Com Café, e eu, ano passado, fui campeão da Copa Cuar do estado de Rondônia. Como só produtor, mas fui como o melhor barista também. Oi? Falei. Sim, R$ 4.000 a saca. R$ 4.000 é histórico. O pessoal de Arábica ficou mordido. Ficou. Na época, ficou. É, mas como eu digo, eu não tenho aquele preconceito, ah, Arábica, robusta com nilon. Sim, eu vou, eu vou puxar para o meu lado, é claro, mas eu aprecio cafés bons, independente. Arábica, com nilon, robusta. Se é meu, se é do, da Eldorado, se é de outra pessoa, eu não ligo, eu gosto de café bom. Por isso que a gente não pode ter essa intriga, ah, robusta é ruim, robusta era ruim. Vamos provar os robustas que os produtores estão fazendo hoje em dia. A Caféron mesmo, que é a Associação dos Produtores de Rondônia, aonde vai estar carregando a camisa dos robustas. Por quê? Quanto mais a gente expandir, mostrar, ah, eu estou com a minha marca de café ali, mas eu não quero vender o meu café, eu quero vender o robusta. Para o pessoal ver que ele é realmente diferente, não é um que você está acostumado ali no dia a dia. e em especial também, por enquanto eu não vi ninguém aqui postando, mas dia 14 foi dia mundial do café, né? Aí eu quero deixar um vídeo com vocês aí. Prazer. Eu sou o café. Uma mistura que conecta países, pessoas e gerações. Tem um sabor de infância e aroma de boas novas. Puro ou misturado. Natural ou adoçado. Aceito cada um com seu jeito e sua história. Sou da família. Seja no campo ou na cidade. Filtro ideias e expresso opiniões. Sou suave, doce, aveludado. Mas dependendo de como me tratam, também posso ser amargo. Tenho mais de 124 espécies. Comercialmente sou conhecido por duas, mas, seja arábica, canéfora ou até mesmo libérica, na verdade sou diverso e único. Já fui execrado, culpoado e dominado. Mas sobrevivi. Do pó ao pó, no calor do fogo me criei. Sou fino e popular. Sempre pronto a agregar. Seja num happy hour, boa conversa ou música. Até mesmo para estudar, comigo pode contar. É só chamar. Ei, cafezinho, por favor. Meu nome é cafeinado, cheio de histórias para contar. Emoção de grão em grão. Daria um poema ou canção. Nos momentos de alegria, tristeza ou pandemia. Sou sempre boa companhia. Tradicional? Sim. Mas amo tecnologia. Sou da qualidade. Ó pra toda obra. Sempre cheio de energia. Viajo de trator, navio ou caminhão. De avião? Tenho medo não. Me reinvento. Me transformo. Não tenho nostalgia. Evoluo com alegria. Isso é o que me contagia. Trigos? Sou de todas. Amigo fiel. Não faço distinção. Não importa a roupagem. Na essência, sou sempre o café. Afro-brasileiro. Naturalizado. Paixão nacional. A todos que bem me querem. Sou café. Com amor e fé. É isso aí, galera. Essa narração foi feita pelo nosso amigo Henrique Alves, da Embrapa. Com ajuda, eu acho, se eu não estou enganado, da Renata Silva. Que são as pessoas que, aonde estão, carregam o Robusta. Não, realmente, assim, falar assim, ah, não, só apenas mais um para falar, não. Realmente, eles vestem a camisa para falar do Robusta. Igual a Kelly. A Kelly é uma pessoa que a gente tem muito no coração, quando a gente conheceu ela desde 2021. Uma pessoa maravilhosa. Quem puder conhecer a empresa da Kelly, a Coffee Atrips, que é uma empresa de turismo, igual ela falou. Quem quiser ter a oportunidade de conhecer Rondônia, a minha propriedade, a propriedade de outros produtores, procurem a Kelly, que ela vai cuidar disso tudo para vocês. Não vai ficar difícil, não. Falar, ah, eu quero ir para lá, mas é dificultoso. Não, procure a Kelly, que vai ficar tudo fácil. Né, Kelly? Muito obrigada, gente, depois desse merchan, pelo amor de Deus, fiquei até sem, conseguiu tirar as palavras da boca de sacola, pelo amor de Deus. Isso aí. Muito bem, queria agradecer a sua presença, eu sei que é difícil, é caro estar aqui, você está se aproximando da colheita, produtor, quando se aproxima da colheita, começa, não quer estar aqui, quer estar lá para extrair o melhor café para todo mundo. Exatamente, é, a gente começa sempre a colheita em começo de maio e aí eu estende até julho, agosto, é, vai colhendo, né? É, vai colhendo. E aí o Rondinelli sempre foi um parceiro, inclusive já me ajudou financeiramente nos meus roteiros, então existe um carinho, um respeito mútuo, eu quero, ele ganhando, ele me puxa, eu ganhando, eu puxo ele. Exatamente. Por isso que ele, eu faço questão que uma das paradas do meu roteiro de cinco noites e seis dias seja na propriedade dele e a gente está construindo coisas diferentes. Só que antes de eu pensar em roteiro, eu quis estudar. E é importante falar que a DO, a IG Matas de Rondônia Robustas Amazônicos, comporta 15 municípios diferentes, dentro desses 15 municípios diferentes de mata amazônica, existem sete etnias de indígenas, dentre os quais seis produzem café. E é importante a gente falar que café de qualidade é diversidade. Quem gosta de tomar sempre o mesmo café, fica entediado. E ali eles se ajudam mutualmente. Existe o projeto, aí você pode me interromper a hora que você quiser, tá bom? Não, o que é isso? Existe um projeto da Três Corações, a Três Corações investiu muito dinheiro, não só para ajudar os indígenas a melhorar qualidade, ter armazém, porque a Amazônia chove muito. Então, investiu dinheiro nessa infraestrutura e deu a capacitação para os indígenas. Mas, hoje, existe não só no site da Três Corações... Gente, Três Corações não está pagando para a gente estar falando isso. Não, não. É porque, tipo assim, ela é uma empresa multinacional, né? Então, para nós, o Robusto Amazônico, fazendo uma propaganda que nem faz da Tribus, não é todos os cafés que elas têm. Ela tem o Florada Premiada, que agora vai sair a segunda, terceira edição, né? Canéfora. Dentro que na primeira edição, a minha mãe, minha esposa e minha cunhada ficaram entre as 20 primeiras. Daí, teve a minha esposa mesmo, ficou em... Teve três terceiras colocadas, em quarta colocada, com um café de 87 pontos e uns quebradinhos. Então, eu acho que é importante a gente dar crédito para empresas que estão fazendo a diferença e transformando vidas. Hoje, e aí vale lembrar, o café não é brasileiro, o café é africano. E quando ele chega nesse estado tão jovem de Rondônia, ele chega... E aí, falam só da história do estado de Rondônia. O presidente, na época, falou, precisamos ocupar esse espaço. Já estava ocupado, já tinha indígena morando lá. Mas precisamos ocupar esse espaço para que Bolívia, Peru, não façam uma invasão. E aí, a lei era... E eu vou... O que eu vou compartilhar com vocês, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício de manter na neutralidade. Teve coisas boas e teve coisas ruins. E a partir dali, com a consciência, a gente pode reescrever uma nova história, que é isso que eu estou fazendo com o Rondinelli, com a minha empresa de turismo. Quando, então, vai... Muitas pessoas do Paraná e do Espírito Santo sobem em busca e o governo falou, quem for para Rondônia e enfrentar... Era o quê? O Inferno Verde, que chamava, né? Isso, isso. Antigamente, é que nem meu pai e minha mãe, no caso, como eu sou a quarta geração, antigamente o governo incentivava a vir de outros estados para uma melhoria de vida. Era assim que eles prometiam. E nisso foi vindo imigrantes. Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, de todos os lados. Por isso que Rondônia ia falar assim, ah, qual é, vamos supor, uma comida típica de Rondônia? Tem a costelinha de tambaqui e tal. Mas é tanta mistura de povos lá que não tem especificamente falar assim, ah, igual a Goiânia, ah, piqui. Porque, né, fica difícil Rondônia por causa de várias etnias, assim, sem ser os indígenas, né? Isso. De mistura de raças. E aí a orientação do governo na época era, cheguem, derrubem a floresta. Onde tiver árvore no chão, a propriedade é sua, você não precisa pagar nada. Daqui um ano e meio, dois anos, passa um fiscal do governo mapeando a sua terra. A parte boa, Rondônia hoje é o estado que mais tem famílias negras proprietárias da terra. Então, digamos que ali a reforma agrária funcionou. O lado negativo, além do desmatamento, foi o genocídio de indígenas. Isso aconteceu, no caso, eu trabalho muito com uma etnia apenas, que são os Paiters Suruí. E era uma população de 5.300 pessoas, organizadas em 34 clãs, socialmente, cada clã tinha uma função. Em um ano e meio, dois anos, quem não morreu de doença, porque não tinha vacina, então tinha gente que morria de sarampo, tinha gente que morria de gripe, morreu na bala. Isso é uma realidade difícil dele escutar, porque ele é de lá. E aí eu falo assim, isso aconteceu, não foi sua culpa, mas a gente pode mudar daqui pra frente. Exato, igual a gente já vem mudando. A gente conversa com os indígenas, são muito receptivos. Eles não sabem nem o que fazem quando a gente vai lá, produzem um excelente café. E a Rondônia, mato, puro... Não, gente, Rondônia não é mato, Rondônia tem muito paraíso, muita coisa boa. É só vocês irem lá pra ver mesmo. Alguém aqui já entrou na Floresta Amazônica, em qualquer estado? Não é uma experiência, é uma surra de energia? Você fica meio... É uma outra experiência que não dá pra descrever em vídeo, em palestra. Eu recomendo e eu faço a modulação dessa experiência usando o café como fio condutor narrativo. No caso dos indígenas, eu comecei a pesquisar muito, ter apoio e consultoria de antropólogos, de ativistas indigenistas, para que eu entrasse na aldeia da forma mais respeitosa possível. Porque o que a gente mais vê é um turismo predatório e neocolonialista. Então, como é que eu faço isso? Eu tive que fazer a lição de casa. Hoje, pra eu ter essa segurança de dar esse contexto e ajudar o Rondinelli pra falar da terra dele, são quase cinco anos estudando lá. E só hoje me sinto segura pra falar de Rondônia. Porque quando você vai pro Acre, é outra realidade que eu desconheço. É, o Acre é um local bem difícil, dentro da Amazônica também, lá, né? De acesso. Acesso lá é muito difícil. As terras lá, como eu fui esses tempos atrás lá, peguei até dengue lá, mas fiquei bem. Lá, se você falar assim, ah, eu preciso de uma pedra pra mim tomar um chá, senão eu morro, infelizmente você vai morrer. Por quê? Não tem hospital tão perto. O roteiro que eu faço, não, porque existe, inclusive, dentro da aldeia, obrigada, um postinho. Então, eu já mapeei tudo isso, tá, gente? E eu gosto muito da família do Rondinelli, porque eles estão abertos. Então, eu comecei. Os meus roteiros, eu quero que daqui cinco anos, respeite pelo menos 17 objetivos da ONU, a ODS. Então, eu chamei uma arquiteta especializada em permacultura e bioconstrução, pra gente pensar no sistema de fossa, não só na aldeia, mas lá, lembra que eu fui à noite na sua propriedade com ela visitar? É, você foi bem à noite lá. E eu fui insistir, porque é pouco tempo, e ela foi, e a gente já tem um projeto de construção de, o que a gente chama de bacia de evapotranspiração. Tecnicamente, eu gosto de traduzir, é como se fosse uma fossa autolimpante, que não contamina o lençol freático e nem o solo. Então, isso vai ser implantado em breve. E quando eu entrei na aldeia, voltando aos indígenas, quer falar alguma coisa? Não? Eu comecei, fui dois anos levando o grupo, e me incomodava muito o fato de minha equipe extrair o café. Os indígenas contavam as suas histórias, mostravam a roça que é de agrofloresta lá. Só que na hora de fazer o café, era a minha equipe. Pessoas da cidade e pessoas não indígenas. Eles não falam brancos, eles falam não indígenas, que eu acho bonitinho. E aí, eu comecei a pedir para o cacique, eu preciso de alguém, eu preciso de alguém, e comecei a gerenciar. Fulano, sempre homens, eu preciso de vocês agora, vamos fazer aqui, tamo no horário. Que é, gente, o papel de qualquer guia de turismo. Tinha uma indígena, muito jovem, o nome dela é Celeste Suruí. Ela observou aquilo, me chamou muito timidamente, depois de canto. Falou, Kelly, eu quero ser barista, eu quero fazer o café, eu quero fazer o que você está fazendo. Eu achei maravilhoso. Só que eles não olham no olho. Eu falei, Celeste, aqui na aldeia tem internet, a gente consegue fazer aula online, eu consigo te capacitar. Elga Andrade, que está ali na Copa Mui, que é uma grande educadora de café, entrou como parceria, não me cobrou, para treinar não só os indígenas, mas os produtores. É, Kelly, ressaltando aqui, a primeira vez que eu participei de um curso de barista, um mini curso de barista com a Elga, que quando foi lá em Rondônia, lá no primeiro encontro de degustadores de Rondônia, a Celeste estava na mesma turma que eu, a gente fez junto. Exato. E tinha mais duas ou três, se eu não estou enganado, mas a que se destacou, a que se empenhou, que até hoje está investindo, foi a Celeste. É uma pessoa muito gente boa, ganhou vários concursos também aí. Exatamente. Ela é uma pessoa maravilhosa, é engraçado de você ver eles conversar entre eles na língua deles, é muito, muito bom, mas eles conversam com você naturalmente, não vai chegar assim, igual a gente. Eles são tímidos, né? É. Se você tiver, eu e aquela, tiver sentado conversando aqui, ela ali, ela pergunta alguma coisa, responde e só. Mas chamar assunto e bate-papo mesmo é mais complicado. Mas onde, Nelly, estudando muitos indígenas, principalmente os paiteiros suruí, eu descobri que essa timidez, na verdade, é medo. Como é que a gente começa a desconstruir isso? Você, do jeito que você recebeu ela na aula, já foi o primeiro passo. Sim. Já foi o primeiro passo. Por que eu estou contando isso? Foram anos e anos, três anos para ser mais exata, que a minha empresa, Coffee Atrips, mentorou, inclusive financeiramente, e hoje nós podemos dizer que ela é a primeira barista indígena do Brasil. Ela é a primeira indígena do Brasil e é de Rondônia. Ela tem o Instagram, celeste com y.suruí, pode seguir. Se Deus quiser, ela pode estar nesse palco o ano que vem para contar a história dela, que é muito mais legal e original. E aí eu convidei ela para um evento em Campinas, no Campeonato Brasileiro de Aeropressa, para dar uma palestra. E aí ela falou que, ela, isso aqui é tão legal. Isso aqui é tão importante. Eu estou aprendendo tanto. E eu sei que você tem muito orgulho de falar que eu sou a primeira barista indígena do Brasil, mas eu acho triste, porque eu não quero ser a única. Eu quero que os indígenas, que não precisa ser da minha etnia, estejam aqui comigo, com o seu cocar, com a sua identidade, usando o café para contar a sua história. Então, o café para eles, eles não querem produzir quantidade. O café está sendo uma desculpa para eles contarem a história deles e convidar os não indígenas para falar, gente, não conseguimos mudar a história sozinhos. Então, a partir dessa provocação, eu estou lançando nesse palco, o Pablo nem está sabendo ainda. Aí, ó, de primeira mão? Em primeira mão, com exclusividade. Projeto social, formação de baristas indígenas do Coffee at Trips. A gente lançou em Chicago, acabei de voltar de Chicago, falamos sobre esse projeto. Eu fico muito emocionada. E a meta é, a partir desse segundo semestre, a gente angariar fundos para a gente ter cinco estudantes. Na verdade, quatro, porque a Celeste continua com a gente no sistema de educação. E aí, isso envolve algumas aulas online, com professores brasileiros e internacionais. Uma semana de aula presencial lá em Rondônia, perto da aldeia, para ensiná-los a fazer café no ambiente deles, com a água deles. E depois eu vou atrás de estágios remunerados em estados diferentes para cada um. Todo esse processo vai envolver muito custo, porque eu quero que uma psicóloga especializada em indígenas e os antropólogos acompanhem esses estudantes. Para que esse choque cultural, porque é choque, seja feito de uma forma mais leve e criativa. Eu queria... tem isso. Antes, eu vou falar uma coisa que eu gostaria que você contasse para a gente. Depois do depoimento dele, eu vou colocar aqui no telão um vídeo que eu já fiz da minha empresa, levando os turistas num roteiro. Esse é um vídeo de 2022, está um pouco antigo. O Rondinéri, a família dele, não estava nesse grupo. Mas, já posso dizer que eu tenho uma saída marcada para a Rondônia no dia 19 de agosto. Quem quiser, tem o Instagram do Coffee Atrips. C-O-F-F-E-A-Trips, T-R-I-P-S. Ou eu estou aqui no evento amanhã, o dia inteiro, a gente conversa. Mas, é um produto desafiador para eu vender. Porque só de passagem aérea são 7 mil reais. Mas, vale a pena. E eu tenho uma janela muito curta, porque a partir de outubro começa a época das águas. Gente, chuva na Amazônia... É todo dia, né? É assustadora também. Então, eu não vou colocar meus clientes na época das águas lá. É, depende, tipo assim, mesmo sendo em outubro uma época bem chuvosa, às vezes acho uma semana ali que corre o risco de dar certo. Mas, para dar errado, é mais fácil. E eu não quero que dê errado, por quê? O meu cliente está pagando 7 pau na passagem. Tem que dar certo em tudo, gente. E aí, senhora e Kelly, vamos fazer qualquer data? Se você fechar um grupo mínimo de 8 pessoas, eu faço na data que vocês quiserem, fora a época das águas. Porque não é seguro... Não, e é até melhor, porque na época das águas, fica mais difícil até para o próprio produtor, igual ao homem, para cuidar da lavoura. É a época que dá mais serviço, né? E na época em agosto, não. É quase não chove, tem pouco serviço. E é, fica mais fácil para a gente estar lá junto com a Kelly, para estar apresentando e mostrando para vocês qual é a nossa realidade. O que realmente a gente é com os robustos amazônicos lá em Rondônia. E o Rondinelli está nesse palco aqui, além de um ato de coragem, é muito representativo. Por quê? Primeiro, ele está na Amazônia. Quando a gente fala café Amazônia, automaticamente o pessoal pensa, estão derrubando a floresta. Não, não estão. Eu fui lá, voltei várias vezes e não estão. Segunda coisa, canéforas de qualidade. Canéfora é o patinho feio. Como assim? Café gostoso, canéfora? Sim, é gostoso. Principalmente os fermentados que lembram whisky. Quem gosta de whisky, gente? Esse café é espetacular. Você trouxe um whiskão para nós aí? Tem lá mesmo. Perfeito. Teve alguns aqui que já esteve lá provando o café. Eu creio que gostaram, não sei, né? Porque, como eu disse, eu fui campeão do co-ar, mas a minha praticidade é ser produtor, não é palestrar, mas como... Você deu show hoje, não deu, gente? Deu show. Como surgiu a oportunidade para vir aqui, eu falei assim, não, eu vou, vou representar a Rondônia, os robustos, então vou vestir a camisa e vou tentar falar alguma coisa, né? Eu falei, eu te ajudo, não se preocupa, vamos embora. Essa história eu conheço, eu vivi. Exatamente, e falando igual o professor Boren estava falando, igual o Jean Falheiros falou também, Rondônia, devido a IG de Rondônia, Rondônia não pode usar nenhum tipo de levedura, nenhum tipo de, como ele disse mesmo, infusionado, nada. É, porque Rondônia é comprovado que a nossa própria microbiota é responsável por café deliciosos. dos cafés especiais lá, por isso a nossa IG não é permitida, se você vê, há um robusto amazônico que foi usado levedura, é, que eu creio que a gente ali, são 15 municípios igual você disse, que estão dentro da IG, mas nem todos têm a sua própria marca de café para estar vendendo. Vende com qualidade, mas vende como commodity, não vende um café torrado, não vende. A gente está, se eu não estou enganado, ali entre... São dois torradores ali só, não? O que? É, os Bento que estão torrando, quem mais? A gente, no caso, é que os torradores mesmo, né? Os equipamentos têm os Bento, os Lima em Alto Alegre, e uns têm alguns torradores pequenininhos, mas maior quantidade são os Bento e os Lima, se eu não estou enganado. Agora imagina, dois torradores para atender 17 mil famílias que produzem um café delicioso. Então, por isso que ele fala, eu não faço questão de falar só da minha propriedade. Exato. Eu tenho que falar de todos, porque toda atenção, equipamento subindo para Rondônia é essencial, inclusive fica a dica aqui, olha, desses torradores pequenininhos, que é mais fácil de carregar e elétrico. Exato, o pessoal da Caleito lá, estava até conversando com eles ali, talvez eu vou até negociar um torrador com eles, vou fazer um investimento, porque a minha torre eu estou terceirizando, porque eu não posso deixar os meus clientes na mão. Então, eu prefiro levar o prejuízo, assim, não levo, é claro assim, mas eu prefiro ficar elas por elas e não deixar sem servir o meu café para os clientes, porque, como ela disse, é um desafio muito grande para a gente estar enfrentando o que ela falou. Às vezes, a gente está precisando de café, o pessoal também que torra o café deles, tem os torradores, eles têm as marcas deles e não podem torrar o café e a gente fica na fila de espera, tem uma oportunidade, é o meu. Para quem está assistindo a gente de casa, educadores, mestres de torra, fornecedores de equipamentos, tem aí 17 mil famílias para vocês atenderem em Rondônia, gente. Bora fazer negócio, não é mesmo? É isso aí, vamos, desafio para todos aí, ó. Só para vocês recapitularem, Amazônia, não corta árvore, Canefra, o patinho feio, e aí eu lembro que, na época, a Caferon, a Lacop, o Sebrae Rondônia falaram, Kelly, você é a contadora de histórias, entende aqui e nos ajuda a contar a história? Falei, gente, isso aqui é tão diferente que não é contando história, não, você tem que começar a convidar a gente para vir para cá. Por isso que nasceu o meu roteiro. E aí eles falaram, bacana, vamos, o Juan, preciso agradecer o Juan Travain, do Cacoal Selva Parque, o Henrique Alves, que é o pesquisador da Embrapa, a Renata Silva também, que é jornalista também. Falei, galera, a gente vai ter que trazer o pessoal aqui, então eu queria primeiro agradecer, mas eu sou a bagunceira, comecei a levar uma galera, começou a virar destaque, começou a ganhar prêmio, todo mundo começou a olhar para a Rondônia, começou a causar muita ciumeira. E aconteceu uma coisa muito triste na sua propriedade, que eu queria que você compartilhasse com o pessoal. Esse ano, né? Então, esse ano foi dia 10, do dia 9 para o dia 10 de janeiro. Aconteceu uma fatalidade lá, que até hoje... Fatalidade não, um crime. É, um crime, é, um vandalismo na nossa propriedade, que invadiram lá e cortaram 2.800 pés de café nosso. E o sistema de irrigação. Isso, e o sistema de irrigação todo, e tinha alguns galões de veneno, de fungicidas que a gente passa pré-emergente, nada para agredir o solo, para poder estar evitando de dar muito trabalho, né? Despejaram os venenos todos, os agrotóxicos. Agrotóxico não, que é feio falar agrotóxico, né? É tóxico, assim, você tem que tirar esse negócio de lá. Exato, o agro é... Exato. É sorte que eles despejaram dentro de uma caixa. Se eles tivessem despejado no chão, era em torno de 10 a 15 litros de herbicida, fungicida, um monte... No sistema de irrigação, quanto que você pagou para instalar? Ah, em tudo, em tudo lá, 2.000... Eles não cortaram todas, porque tinham as plantas que eram recém-plantadas, eram 3.200 plantas. Ah, mas em tudo para plantar aí, 3.200 plantas fica em torno de 15, 20, depende do sistema de irrigação, até 30 mil reais. Então, é um prejuízo. As plantas demoram de 3 a 4 anos para a primeira produção. Sistema de irrigação caríssimo também. Isso. E ele está aqui, é um sinal de resiliência. Exato. E mostra o quão importante contar essa história. É, exatamente. Não encontrou o culpado. Não, a gente fica meio assim, porque até então, pelo que a gente sabe, a gente não tem como chegar... Oh, Kelly, você é a culpada. A polícia pode investigar que ela vai ser a culpada. Não, a gente não tem. Se a gente fazer isso, a gente está pecando. Porque realmente a gente... Não tem certeza. Não tem... Não, a gente não sabe ninguém mesmo. Não tem um motivo, não tem uma explicação. Não tem nada para falar mesmo. É muito lamentável. O fato é que a agricultura familiar é uma família pequena, que depende daquilo. E hoje, estão aí no negativo. É. Por que eu estou dizendo isso? Porque são desafios que a gente nem imagina que acontecem. Fora isso, digamos que ele tem uma produção, existe um problema de logística para desovar esses cafés também. Exato. Então, é muito importante a gente olhar para a Rondônia, para os produtores de café de Rondônia, com carinho, respeito e prestigiar o trabalho desses produtores. Exatamente. E aqui eu quero deixar a minha imensa gratidão, tipo assim, eu vou falar em geral, aos cafés do Brasil. Porque fizeram vaquinhas online. Isso. E realmente, o pessoal ajudou mesmo, de coração ajudaram o pessoal do Café no Brasil. Esqueci o nome do menino agora. Fez uma vaquinha online, conseguimos... Notícias agrícolas também, né? Isso, muito. Arrecadamos o prejuízo total. Isso aí é que você vê que realmente você tem mais amigo do que inimigo. Eu garanto que essa pessoa que fez aquilo, ela deve ter ficado mais puta da cara do que ela ter cortado o café. O melhor marketing, né? Porque ela acabou fazendo uma coisa muito boa, apesar de tudo que virou até lei, lá em Rondônia, é destruição de patrimônio público da agricultura, é crime e reclusão. Muito bem. E também é... Ah, eu, tipo assim, eu não tenho muita coisa... Eu acho que é importante falar isso, Rondinéria, porque às vezes as pessoas veem você aqui sorrindo, não tem nem ideia dos perrengues. Então... Vê as cachaça que você toma e não vê os tomos, né? Ah, é, né? Ninguém vê os bastidores, né? Só vê aqui na frente. É... E a gente também fez uma rifa de uma vaca, né? Que eu tinha uma vaca lá. Ó, pra vocês verem. Rifa de uma vaca. Beleza, aí foi, o pessoal comprou, todo mundo, e fizemos o sorteio. E a Kika do Coar, que foi a que inventaram o Coar, você conhece? Sim, sim, conhece. Ganhou a vaca e doou de volta pra minha sobrinha, né? Que é a filha do meu irmão. Só que aí, passou uns dias e a gente ficou sabendo que a Dona Maria do Seu Valdiraruá tava com câncer na boca. Aí a gente pegou e doou a vaca novamente pra eles, pra fazer, ajudar no custo do tratamento. No pouco de custo do tratamento deles. Então, como o pessoal é, que nem eu falo, o café é uma cadeia, é um mundo sem volta. Um ajuda o outro e virou a corrente. A gente pegou a vaca de volta, mas não. Mas repassou. Vamos repassar, porque eu garanto que é uma coisa muito melhor que eu fiz de coração, eu e meu irmão, é, agradecer muito a ele, né, também, que a gente é parceiro demais, minha esposa que tá em casa. É, todo mundo, minha irmã, é, apoia muito essa causa da gente. É, eles são demais, só agradecer de coração. Eita, nós, quanta emoção, minha gente. Vamos fazer o seguinte. É, eu vou agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. E agradecer ao Pablo, Sebrae Rondônia, por ter ajudado a gente a estar aqui, ter dado a oportunidade. E eu faço convite a todos. Quem não provou um robusto amazônico, a gente tem um stand lá. Tá lá na frente da entrada. É, talvez a gente não entregue o melhor café coado, mas eu garanto que a gente vai entregar pelo menos uma experiência enorme. Chama a barista lá, chama a barista lá. Vou fazer o seguinte, eu vou passar, você autoriza a passar um vídeo do Coffee Atrips? A vontade. Antes de entregar você pra plateia? Sim, tranquilo. Eu vou puxar aqui, olha. Por favor. Esse vídeo foi produzido, então, que mostra um pouco da experiência Coffee Atrips. Eu conto a história de Rondônia, a gente fala muito sobre café, visitamos produtores de pequeno, médio e grande porte, e temos também a experiência da floresta. A gente abraça a árvore, a gente nada em rio. É rapidinho, quem quiser, veja lá. Tem um vídeo mais completo com os indígenas. Não tem a sua família ainda, mas vai ter esse ano. Não tem. E eu vou fazer um convite a todos que estejam aqui. E no YouTube, lá no Embrapa, Embrapa Rondônia, vocês vão estar achando lá o documentário total, o que é a IG de Rondônia. É um documentário de 49 minutos. Quem puder estar assistindo, é muito bacana. Um documentário muito, mas muito gratificante, vai aprender demais. E também até esqueci de comentar, ano passado, também teve, através da Apex, foi uma expedição para compradores internacionais conhecerem a Amazônia. Então, agradecimento à Apex também, à BSA, que apoiou. A BSA, Apex, todo mundo, teve muitos compradores de café, até inclusive a gente vendeu o café para Dubai, vendeu o café para a China. Então, é o seguinte, é aquele, que nem a Kelly gosta de falar, é uma quebra de paradigma, que fala assim, ah, o Robusta é ruim. Não, gente, Robusta não é ruim. Você está vendendo o pacotinho aí? Oi? Você está vendendo o seu pacotinho aí? Estou, estou tendo lá os pacotinhos de café. Bora comprar, então, café do Rondinelli, uma salva de palmas para esse meu amigo, guerreiro da Amazônia. Obrigada, viu? Agradeço a todos aí. Para quem está assistindo de casa, cinco minutinhos para a gente arrumar o palco. Isso aí. Gente, eu pedi licença para o nosso próximo palestrante, porque o vídeo que eu preparei aqui, eu não queria tomar muito tempo do Rondinelli, mas eu queria mostrar, principalmente, um vídeo que eu fiz da experiência dentro da aldeia, para vocês darem uma olhadinha. E aí, só para confirmar, eu saio no dia 19 de agosto, é uma experiência de cinco noites e seis dias, em Rondônia, visitando produtores de pequeno, médio e longo, pequeno, médio e grande porte, incluindo os indígenas. Uma dessas noites, a gente dorme na aldeia, num lugar separado, porque eles estão preparados para receber turistas, de uma forma que não vai agredir a aldeia inteira, os outros moradores. 19 de agosto, se quiser, entra no site cofiatrips.com.br, que lá, Rondônia, que tem todas as informações. Vou deixar o vídeo rodar aqui rapidinho, e aí a gente dá sequência, tá bom? Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar, depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar, onde o céu molho é o chão, céu e chão brudando pé, amarelo, azul e branco. Eu não sei, não sei, não sei diferenciar, vou cedir, não sei, não sei, não sei diferenciar. Ao meu passado, eu devo o meu saber e a minha ignorância. As minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço meu passado deixa pra minha liberdade hoje? Aquele branquinho era cafezal em flor, gente. Olha o sistema de agrofloresta. Primeira vez que eu comi cacau no pé. Essa é uma fruta chamada enga. O peito tá escancarado e não tem medo, não tem medo, eu canto pra viver. Eu vivo o que tenho cantado, a minha voz é meu império, a minha proteção. Deve ser algo fantástico, né? O pai tem muita vontade, eu falei pra ele, vamos embora nessa viagem matéria. Eu conheci a Celeste do Rio, que mora lá, que é quem a Kelly acolheu, a primeira marista indígena. E saiu com a história. Eu conheci a Celeste, gente. Estão todos convidados pra conhecer e se apaixonar por Rondônia comigo. Oi.